Aqui inicia nossa trajetória, estamos no porto de Manaus e vamos com o destino a Colômbia. Iremos nessa embarcação chamada Salmooma, é uma embarcação que possui 4 andares e 72 metros de comprimento. As passagens custam 425 reais, mas como compramos 4 dias antes, pagamos no valor promocional de apenas 400, já incluso alimentação. Estamos saindo agora do porto de Manaus, são 12h20 da tarde, estamos indo com o destino a Tapatinga. Pessoal, eu falei com o comandante do barco, ele falou que a nossa viagem ia durar 6 dias. Hoje é 20 de fevereiro, então até dia 26, na segunda-feira, a gente vai estar chegando na cidade de Tapatinga. Outro detalhe que eu queria falar para vocês é sobre a gratuidade total que o idoso pode conseguir comprando essa passagem, até 7 dias antes da saída do barco. Porém, depois dessa data, ainda é possível comprar meia passagem, que fica no valor de 212 reais. Porém, isso não inclui a taxa de alimentação que você vai ter que pagar no barco, que é de 100 reais. Só não sei se toda embarcação compra o mesmo valor. Pessoal, nesse momento a gente está passando em frente ao mirante Ponta das Lajas, que fica aqui próximo já ao Encontro das Águas. Aqui ainda faz parte de Manaus e fica localizado no bairro Colômbia Tualeixo. Que faz parte da zona leste da cidade. Não sei se vocês conseguem ver, ali na frente tem uma entrada chamada Lago do Aleixo, que banha o bairro da Colômbia. Não sei se vocês conseguem ver, ali na frente tem uma entrada chamada Lago do Aleixo, que banha o bairro da Colômbia, 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 que banha o bairro da Colômbia. A gente se encontra aqui no Encontro das Águas, que é o encontro entre o Rio Solimões e o Rio Negro. E como vocês podem ver, pessoal, as águas não se misturam devido a essa combustição química, a velocidade. E temperaturas são diferentes. Então, esse é um dos motivos de acontecer esse fenômeno. Pessoal, nesse momento a gente está passando no município de Iranduba. É um município que faz limite com a capital de Manaus. E para você que quer conhecer a cidade de Iranduba, vocês podem estar indo ali pela ponte do Rio Negro, que fica localizado no bairro da Compensa, em Manaus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos chegar aqui no Porto de Forteboa, são exatamente seis e dez da manhã, então bem aqui próximo, o pessoal ali já tá esperando o barco encostar, a gente tá bem pertinho aqui do Porto. Tchau, tchau. O pessoal aqui tá aqui bem próximo, a gente vai encostar no Porto e eu vou mostrar pra vocês aqui os detalhes, o pessoal aqui já tá se arrumando pra descer, os passageiros que vai ficar aqui, fonte boa, o pessoal já tá ali na beirada esperando, olha aí pessoal aqui a lota de embarcação, não sei pra onde que vai, mas tá bastante lotado. Tá me encostando, tá me encostando. Tchau. 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 Tchau, acabamos de encostar aqui no Porto. Tchau. Tchau, . Tchau. Tchau, cara. G composto. Pelo visto, não vai chegar nem uma carga nem sair, eu acho que só vão embarcar mesmo. o pessoal ali já vai sair aqui dos barcos, só estão conferindo ali as passagens estamos saindo aqui do porto a gente vai observar um pouco aqui a entrada da cidade porque a gente pode ver que a cidade não fica aqui na beira do do rio pelo que eu estou observando aqui a cidade fica pra dentro, lá pra trás e a gente não consegue ver o detalhe aqui da cidade bem ali na frente tem um posto de gasolina tem algumas embarcações, já construiu tudo antes e é isso aí pessoal não teve nenhuma carga aqui pra sair, pra entrar por isso a gente não pode sair aqui do barco porque o barco parou rapidinho mas fica aí a imagem da cidade aqui de Forteboa na verdade bem ali na frente tem uma avenida pra que a gente seja uma das avenidas principais que tem acesso a toda a cidade que tem acesso a mr. Veja como vocês estão sendo aqui na cidade Olha esse lago que fica depois do porto de Futeboa Cara eu achei top esse lago aqui Muito bonito Como vocês podem ver Como fosse um lago só mesmo no município Separado daqui do Sul de Moisés Deve ser o lago aí de Futeboa Pessoal olha esse avião aí na cidade de Jutaí Estamos chegando aqui no porto de Jutaí Já tá aqui pertinho O barco já tá sinalizando que a gente tá chegando Pra avisar o pessoal aí que vai pegar o barco Que vão receber as cargas Eu acho bacana Olha só de carga que esse empurrador tá empurrando Esse é o porto aqui da cidade de Jutaí O barco já tá encostando A gente vai mostrar alguns detalhes aqui da cidade Logo ali em cima a gente vai dar uma volta Vou mostrar pra vocês um pouco aqui da cidade Pessoal já estamos aqui no porto de Jutaí Acabamos de chegar aqui A gente vai dar um rolezinho aqui rapidinho Antes da embarcação sair Estamos subindo a escada Essa escada aqui que fica bem no meio da cidade Olha só pessoal A quantidade de frutas que temos aqui em nosso Amazonas Mal que sou limões Estamos subindo Esse escadão E já tô cansado Olha a galera aí Tudo vem dar uma volta Pessoal A gente Dá uma volta aqui por dentro da cidade Rapidamente Vou mostrar um pouco aqui da Na cidade pra vocês Essa parte aqui É uma escola municipal Chamada Deus Suíla De Paulo Aguiar Vem aqui na frente Pegando a esquerda Fica a igreja aqui na cidade Acabamos de chegar Aqui na pracinha de Jutaí Aqui em frente à igreja Mostra um pouco pra vocês Pra vocês a cidade Aqui onde eu parei Na cidade de Jutaí A gente tá aqui em frente Uma praça Tem uma igreja Uma igreja católica Mostrar um pouco aqui do detalhe Da pracinha Pessoal Eu tô um pouco cansado Subi uma ladeira Corri um pouco Pra gente Pra gente não perder o barco Daqui a pouco ele vai sair Ali já tá rolando brega Aqui tem A parte Eu amo Jutaí Vou mostrar pra vocês A cidade Melhor Isso aí pessoal Ali fica a gerência municipal De edemias que é da parte da saúde Aqui Que se encontra aqui A placa Eu amo Jutaí Eu vim aqui rapidinho Eu tô com medo de ficar Eu vim aqui só pra fazer uma gravação Pra mostrar pra vocês Um pouco da cidade Pessoal Eu tô voltando aqui Pro barco Tô com medo de ficar Olha aí como que o barco é tão grande Eu tô voltando Aqui pro barco Fiquei com medo de ficar É melhor prevenir né De que remediar Estamos voltando aqui pro porto Olha só o nosso barco aí Como é grande Pessoal Acho que esse barco Deve ser o maior Eu tenho aqui na Autosolimonte Pra quem vai pra Tobatinga Bom dia pessoal A gente tá no quinto dia de viagem E estamos chegando aqui na cidade De Tonantins Já estamos aqui na frente do porto A gente já tá se aproximando aqui Da Da frente da cidade E logo ali em cima Tem uma entrada Que é uma placa lá De eu amo Tonantins A gente vai ver se a gente consegue subir lá Acabamos de chegar Aqui no porto Da cidade de Tonantins Eu vou subir pra mostrar a cidade Mais de perto pra vocês Ali pessoal Esse porto aqui é bem organizado Já tem um espaço De passagem de pedestre Acabamos de chegar Aqui na Pena cidade Vou mostrar pra vocês De mais de perto Como que é Aqui a entrada Aqui já tem um letreiro Eu amo Tonantins Da última vez que eu vim De viagem Eu não consegui descer aqui Eu vou mostrar pra vocês A cidade bem de frente Veja como que a cidade é bela Eu gostaria de passar uns dias aqui Quem sabe em outra oportunidade Estamos aqui pela rua De Tonantins Conhecendo Vou mostrar de novo pra vocês A nossa embarcação Olha aí pessoal A vista bem de frente mesmo Pra cidade Aqui tem uns lagos Aqui tem uns flutuantes Uns canoeiros aí Que eles Entenderam que eles fazem a pesca E os transportes As pessoas Olha só a vista A gente passou por ali A gente desceu o barco Subiu na entrada E agora estamos aqui A gente está seguindo Aqui em frente Vou mostrar um pouco Do detalhe aqui Das ruas da cidade Aqui ao lado Tem uma rua Eu acredito que Dá acesso Ao outro lado Da cidade Bem aqui ao lado É a feirinha Aqui da cidade Vou mostrar pra vocês Alguns peixes Que tem aqui pra oferecer O sal está vendendo um bodó Eu não sei qual é o nome Desse peixe aqui Mas tem outros também ali Qual é o nome desse peixe? Sulamba 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 Pra vender aqui na feirinha A gente vai dar continuidade Aqui A nossa voltinha A nossa rolé Aqui pelo município De Tronantins Vou ver se eu chego Naquela parte ali Pra ver se eu consigo Filmar o barco Pra ver se a gente consegue ver Acabamos de chegar aqui Na Na beira Nas margens Aqui nesse barranco Vou ver se eu consigo ver O nosso barco Ali foi naquela parte Que eu mostrei Que são os postos de gasolina Aqui tem umas balsas Aqui Não sei o que eles fazem Mas que fazem o transporte De De mercadoria É Daqui dá pra ver De longe Nosso barco Perbol de Samaúma Pessoal Eu acabei voltando novamente Naquela hora Era quase 7 da manhã Mas agora Já é 9h20 Eu tinha acabado De ficar sem bateria E eu tô voltando aqui Vou mostrar um pouco Mais da cidade Tô entrando nessa rua Aqui Que dá acesso A igreja Aqui da cidade Como sempre A igreja É um dos cartões postais De vários municípios Aqui Do Alto Solimões Aqui onde eu tô É o município de Tonantins Essa aqui é uma rua Que dá acesso A essa igreja Que a gente vai conhecer agora Acabei de chegar Aqui na frente Da Secretaria Municipal de Saúde Que é a farmácia municipal Eu acredito Que as pessoas Conseguem pegar Medicamento grátis Aqui pra população Vamos dar continuidade A nosso passeio Aqui pela Cidade de Tonantins Vamos conhecer mais um pouco Do que tem de bom Aqui na cidade A gente não pode Deixar de conhecer Lugares novos Então Vamos aproveitar Pelo que eu tô vendo Aqui Tem uma feirinha Onde as pessoas vendem Tem bastante frutas Verduras Tem algumas lojas Aqui de conveniência Estamos indo em direção A igreja Vamos ver se a gente acha Aqui deve ser Alguma parte principal Da cidade Tem uma pracinha Logo ali na frente Não sei se vocês Conseguem ver Mas eu tô indo aqui Tô se aproximando Acabei de chegar Aqui na praça De Tonantins E a gente encontrou A igreja Pelo que eu tô vendo Ela tá em reforma Feito que vão deixar Ela mais bacana Vou atravessar aqui Do outro lado da rua Que fica mais fácil De eu mostrar O detalhe Daqui da pracinha Aqui também tem um café Da manhã Acho que é café Do paizinho Acho que hoje Tá fechado O pessoal Deve estar de folga Pessoal A gente já tá aqui Na pracinha De Tonantins Um dos quartãos postais Aqui da cidade E vou mostrar Algum detalhe Dessa linda cidade Que eu já gostei Vou aproximar Mais perto aqui Pra mostrar Os detalhes Da igreja Pra vocês Aqui do outro lado Também tem outra Passarela As pessoas podem passar Pessoal Eu gostei muito aqui Gostando muito Tem uma área De lazer aqui Muito top As pessoas Acredito que a noite E final de semana Deve bombar de pessoas Deve dar muita gente Aí pra aproveitar A noite E o lazer Que é a família Essa parte aqui É a igreja Acho que ela tá em reforma Não sei se ela tá funcionando E pra cá Tem uma escola Chamada São Francisco Escola Estadual São Francisco Outra coisa interessante Aqui Eles tem um anfiteatro Aqui Acredito que aqui Tem os eventos da cidade Da prefeitura Aqui nessa parte Tem Tem outro lugar Que dá pra você Ficar com a família Tem uns banquinhos ali Tem umas árvores Que você pode Se esconder do sol Muito bacana Pessoal Gostei daqui Gostei mesmo Ainda tem um pula-pula Aqui pra criança Se quiser brincar Acho que essa parte aqui Que é a parte principal Da praça Temos um banquinho aqui A galera já tá aqui Aproveitando Essa linda paisagem Pessoal Tô voltando Naquela rua Que eu Que eu estava Acredito que aqui Seja o centro comercial Da cidade A gente vai pra essa parte aqui Que a gente Não consegue pular aqui Aqui também tem Umas barraquinhas Que as pessoas vendem Aqui tem carne Na chapa Aqui que eles vendem mais Tem lanche Ponto do pastel Toquecão Mas ali na frente Tem um ponto Que as pessoas Vendem sorvete Sorvete do tel Só que a gente vai Descer por aqui Pessoal Pra ver se a gente Chega ali Na parte principal Aqui na rua Também tem uns comércios Opa, bom dia A gente vai voltar Pra aquela rua Que é principal A gente tinha entrado Aqui pelo outro lado Aqui do lado Da pracinha Tem um lanche Também Tem uma área Bastante Acredito que eles Fazem show Vivo aqui também Não sei Preciso conhecer também Vim em outra oportunidade Essa parte aqui Já é a rua principal Aqui da cidade E pelo visto É a rua principal Do comércio também Aqui tem umas feirinhas Tem umas pessoas Que vendem verdura Acho bastante Bacana Olha aí Tem banana pra covão Tem banana prata Tem cheiro verde Tomate, cebola Tem muitas coisas aqui Pra vender Opa, bom dia Tudo bem? Uma parte que eu não filmei Essa outra rua Que fica do outro lado Da pracinha Aqui também tem umas partes Que as pessoas vendem roupa Aqui também tem outra parte De roupa Tem uma drogaria Pelo visto aqui É o centro comercial Da cidade Tem supermercadinho aqui Que é bastante grande Acredito que tenha tudo Acredito que tenha tudo pra vender E a gente tá voltando Aqui na rua principal A gente tá voltando Pro barco Que a gente tá De viagem Parei aqui pra mostrar Algum detalhe da cidade E uma coisa muito boa E uma coisa muito boa pessoal Conhecer a cidade Cidade grande Pequena A cultura É a melhor coisa do mundo Você viver isso aqui A gente já passou por essa parte Onde a gente mostrou Algumas frutas Que as pessoas estão vendendo Aqui nessa parte Que a gente estava Que era Essa farmácia municipal Aqui da cidade E a gente já tá Voltando pro barco Pessoal Eu tô voltando Aqui pra nossa embarcação Não sei se vocês conseguem Ver de longe Veja só que barco bonito A gente vai descer A ponte aqui novamente Pra gente voltar Pessoal Gostei muito aqui da cidade Vitão Natins Achei a cidade muito bonita É uma cidade pequena Como qualquer município Aqui do estado do Amazonas Mas é uma coisa Que a gente se encanta A gente tem que valorizar A nossa terra A nossa cultura As pessoas que vivem aqui Uma coisa que eu achei também Bastante bacana São as pessoas Que elas são São pessoas boas Que a gente pede informação A gente pergunta As pessoas estão sempre ali Pra te ajudar Isso é uma coisa boa Eu só não entendi Por que que essas escadas São tão altas Se é passagem Pra as pessoas Opa, bom dia amigo Tamo descendo agora A ponte Aqui também as pessoas Pegam embarcação Pra atravessar A ponta de comunidade Pessoal A gente tá chegando Aqui no barco Esse barco aqui É o maior Do lado do Solimões Que faz Esse Manoço Tabatinga Ele possui quatro andares É um barco bastante grande O barco já tá se aproximando E sabe como sempre Vou dar aquela voltinha básica Pela cidade Enquanto As pessoas Desembarcam A mercadoria E os passageiros E vamos lá pessoal Vamos lá pra essa aventura aí No Alto Solimões E curtir A paisagem aqui na cidade De Santo Antônio de Sá Já estamos se aproximando Aqui do porto Já estamos bem pertinho As pessoas já estão aguardando Ali na entrada O pessoal já tá amarrando o barco Ajeitando tudo Pra encostar aqui Pessoal Acabamos de chegar aqui No porto De Santo Antônio de Sá E eu vou mostrar Alguns detalhes Pra vocês A galera tá bem Movimentada hoje O pessoal desembarcando Aqui é uma cidade Onde muitas pessoas Viajaram Na nossa embarcação E a galera Querendo sair E vamos fazer Aquele rolezinho De respeito Sabe que é de lei E vou mostrar um pouco Aqui Da cidade Aqui Você já vê Que tem uns centros comerciais Tem bastante comércio Aqui nessa cidade E vou mostrar Alguns detalhes Aqui pra vocês Ó Aqui tem esse mercado Que é bastante grande Aqui do lado Aqui tem um mercado municipal Fica bem de frente Pra cidade Aqui tá nosso barco Salmaúma Pessoal Eu vou subir Aqui a cidade Pra mostrar pra vocês Aqui logo em frente Você já consegue ver O Santo Antônio Tem uma estátua Aqui na frente da cidade E a gente vai subir Mais a frente Que tem uma rua À esquerda Que é uma ladeira Aqui também tem um esferante Tem umas pessoas Que vem da fruta também E aqui é bastante movimentado O comércio aqui é forte Eu acho isso bacana A gente tem que movimentar A economia Aí do Alto Solimões Do Amazonas Aqui já tem outro mercadinho Tem bastante produto A gente vai subir A gente vai subir Essa ladeirinha Vai caçar um pouco Mas é assim mesmo Do outro lado Eu tinha um escadão Mas eu gosto de mostrar a rua Eu gosto de mostrar O centro comercial Pra as pessoas conhecerem O que tem aqui na cidade Porque não adianta Só mostrar detalhes Uma pracinha Entendeu? A gente tem que mostrar O comércio Tem que mostrar tudo Aqui pras pessoas conhecerem Como realmente é a cidade Entendeu? Porque a gente não pode Se basear só em Pontos turísticos não Tem que mostrar a realidade Da cidade Dos bairros A gente vai tentar chegar Lá na praça Pessoal A gente acabou de chegar aqui Essa principal Acredito que seja Uma parte principal Da cidade também A gente vai Tentar encontrar A igreja Desculpa Ele tá meio fadigado Pessoal Eu subi Uma ladeira aqui Rápido Eu acho que fica Pra esse lado aqui Chegando aqui Na pracinha Vou mostrar Mais detalhes Aqui pra você Acabamos de chegar Aqui na pracinha De Santo Antônio E vou mostrar pra vocês O santo aqui Que é o cartão postal Da cidade Como vocês podem ver Tem uns detalhes Na cidade Muito bonito aqui Umas palmeiras Aqui tem uma área Bastante Ampla Dá até pra fazer Evento Aqui tem um Local Onde as pessoas Podem se exercitar Bem aqui ao lado Da pracinha Esse restaurante Aqui Bonito Diamante Restaurante Bar Ele se encontra Fechado Mas pelo jeito É bem organizado É bem bonito Eu gostaria De vir aqui Olha aí Pessoal Dá até pra se balançar Passar uma tarde Uma noite Aqui com a família Deve ser muito bacana Então Esse aqui É o santo Santo Antônio Aqui da cidade De Santo Antônio de Sá Olha aí Pessoal Esse aqui É o santo De Santo Antônio de Sá Eu vou tentar aqui aproximar a câmera Pra você ver os detalhes Dessa bela escultura Vou mostrar de novo Nosso barco Estamos em Santo Antônio de Sá Essa aqui é a visão Que as pessoas têm Do porto Dessa bela pracinha Aqui ó Santo Antônio Restaurante Aqui ao lado Fica a câmera municipal De Santo Antônio de Sá Aqui tem uma casinha Tipo um chapéu de palha Pessoal Esse é um lugar Ótimo Pra você que quer Descansar Com sua família Dar um tempo Da cidade grande Aqui é muito bom Falei com um rapaz ali Ele falou que você pode Andar de boa Com o celular Que você não será roubado E a gente tá se aproximando Aqui do porto Tá rolando um forrozão Ali na frente Espero que o meu microfone Não pegue Eu configurei ele agora Pra não pegar esse som Só pra sair a minha voz Então estamos voltando Aqui no porto De Santo Antônio Ali nosso barco Samauma Vamos voltar Que ainda tem muito chão Pela frente A gente tem outra cidade Pra mostrar pra vocês Espero que Vocês continuem acompanhando Que esse aqui é o início De vários vídeos Que a gente tá fazendo Fala pessoal A gente tá no sexto dia De viagem Estamos chegando Aqui na cidade De Amatorá São aproximadamente Uma hora e quinze Da manhã Pessoal A gente já tá aqui Na frente do porto Tem bastante pessoas São familiares Pessoas que também Vão viajar Pessoal A gente tem que dar Aquele rolazinho A gente não pode Deixar de conhecer a cidade Já melhorou mais Já passou mais a chuva A gente já tá subindo Aqui O ladeirão Aqui da cidade E eu vou tentar Capturar algumas imagens Bacanas aqui pra vocês Aqui já tá a placa Da Amatorá E Vou ver como que tá ali por cima Vamos reconhecer As ruas Aqui da cidade Da última vez que eu passei Não consegui registrar Por causa do Do Covid Estava na pandemia Ou não em 2021 E já chegamos aqui Na frente da cidade Tamo aqui na pracinha Na vista de frente Aqui pro nosso barco Tamo ali embaixo Só uma Uma tá ali Descarregando E a gente já tá aqui Conhecendo E eu já gostei também Uma pracinha bonita Ali tem outros Tem outro santo Eu não sei dizer qual é Mas vou pesquisar E aqui tem uma área de lazer Aqui Muito bacana Gostei Tem uns Mais árvores ali Ornamentada Tem uma parte Que você pode Ficar com a família Só desculpe aí A fadigação Também tive que Subir outra ladeira E eu vou tentar Registrar o máximo possível Aqui pra vocês Como vocês podem ver A gente tem uma pracinha Bonita Tem umas cadeiras Tem uma área Que lembra ali O Teatro Amazonas Com esses detalhes Europeu Uma área muito mudita Pra Você aproveitar Pra conhecer E aquela típica Construção da cidade Que é a igreja Igreja católica E eu achei Bastante bonita Aqui ao lado Tem essa escola Chamada Colégio São Cristóvão E pelo jeito É uma construção Bastante antiga Que esses detalhes Europeu Eu acho que a pessoa Que construiu essa cidade Ela baseou Na nossa capital Manaus Que a gente É uma réplica Ali da Europa Aquela parte Do Teatro Amazonas Você pode ver Que é bem parecido Né Esses desenhos E eu achei Bastante bonito Esses detalhes Aqui da escola Eu acabei de descobrir O nome aqui Da praça É a praça São Cristóvão E essa É a praça Do Cristo Eu não sei o nome Mas É bem parecido Com a praça Lá de Santo Antônio De Sá Que também tem Uma estátua parecida E olha aí pessoal Olha isso O que vocês dizem Sobre Essa imagem Muito bonita Pelo visto Eu vou ter que voltar Aqui pra conhecer A cidade Porque Eu acho que aqui Deve ter muita coisa Muitos banhos Pra conhecer Tem essa área Aqui também E essa parte aqui É onde dá pra ver A cidade De frente Essa aqui é a nossa vista Aqui da frente Da cidade amatoral Você pode observar A embarcação E a gente está Aqui em cima Aquela área ali É a área onde as pessoas Estão descarregando Os produtos Já estamos aqui na frente Da cidade Estamos chegando Aqui no porto De São Paulo De Olivença O barco já reduziu A velocidade A gente já vai encostar Já estamos se aproximando Aqui do porto De São Paulo De Olivença A gente já está Aqui embaixo Aqui na frente Do porto Olha a nossa Embarcação Aí A gente vai dar Aquela volta A gente vai conhecer Um pouco da cidade A gente vai subir Pra aquela área E vai ver Se a gente consegue Chegar naquela praça Onde tem uma igreja A gente já está Aqui do outro lado Do porto Essa aqui é uma parte Da frente da cidade Vou andar um pouco Aqui pra mostrar Mais Alguns detalhes Aqui da rua Aqui Logo no início Já tem um bar Tem uma pracinha Aqui também Onde as pessoas Fazer venda A gente vai tentar Chegar Lá na outra pracinha Ver se eu converso Com alguém aqui Pra ver se pode Me levar até lá Pessoal A gente está dando Uma volta Aqui de mototaxi Aqui com Um parceiro Aqui da cidade São Paulo De Olivença A gente vai chegar Lá na pracinha Pra mostrar Um dos cartões Postados ali Da cidade E bacana Aqui Eu gostei É grande Está crescendo São Paulo Tinha visto Uma foto Essa rua Aqui É uma rua Principal Aqui da cidade Dá pra ligar Vários bairros A pé Eu não ia conseguir Chegar Até por lá Mas tem pouco Mototaxi Rodando hoje Chegar Não é por causa Da chuva Eu estava até Preocupado Que essa semana Não estava chovendo Só sol Só sol E o marco Bastante quente Verdade Aqui deve ter Alguns hotéis Pocados Pra gente ficar Logo no início Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 É isso aí pessoal. Isso aqui é a cidade de São Paulo de Olivença. É outra cidade que eu quero passar pelo menos 2, 3 dias aqui. E eu vou fazer isso aí pessoal. A gente vai gravar um conteúdo melhor aí. Vamos gravar os banhos. Vamos gravar as festas que tem aí nos municípios aqui do Amazonas e também em outros estados. Então é isso aí pessoal. Então é isso aí pessoal. Vou gravar essa estátua aqui a parte de trás. Vou colocar a câmera bem de frente pra vocês verem. Olha aí pessoal. Essa estátua aí magnífica. Gostei muito. Tá segurando uma espada. Tá descalço. E aqui a gente está voltando pelo lado que a gente estava vindo. ali fica o Polo São Paulo de Olivença. É uma unidade, centro educacional, uma faculdade na verdade da FAMETRO. E ali fica a escola municipal Sonho Infantil. Aqui tem o poder justiciário da cidade, fora de justiça. É tudo aqui próximo, aqui tem vários centros comerciais, tem Bradesco, tem a farmácia, tem loja de roupa. Aqui tem tudo pessoal, tem tudo do básico aí pra você sobreviver. Pessoal, a gente vai dar um olé aqui pela cidade. A gente já saiu ali da praça, da igreja católica. A gente vai conhecer um pouco aqui as ruas da cidade. com essa rua que a gente passou agora, né? Ah, entendi, aqui já é outra. Ah, sim, entendi. A Secretaria Municipal de Cultura. A gente veio de lá. A gente veio de lá, não foi, né? A gente veio de lá, não foi, né? Prova da culinária São Paulense. Como que fala, né? São Paulo? São Paulense mesmo, né? Como é? Paulivense. Ah, Paulivense, né? A rua que mora aqui em São Paulivense, a Paulivense. E até outro posto, gasolina, bem próximo. Poxa, bacana, tem conveniência, né? Assim que é bom. Pessoal, né? Tem um barco aqui bem tranquilo, né? Poxa, é bacana, gostei, ó. É grande, ó. Acho que deve ser mais grande que Santo Antônio de Sá. da também tá Jutai drin, né? Ex-Jutai do Donatinho. É Ballyvense. A maior, né? Ainda tem escola. Monsenhor��� persecuina em Bagel. O Lbowl, para Albertieri. Vai postar ai no Youtube. Depois vou mandar até anotar e vai assistir lá a nossa volta aqui na cidade. Então vai região. Aí pessoal, meu amigo tá dizendo que tem um bairro novo. São Paulo de Universidade tá crescendo pra trás, né? A cidade aqui já é grande e a cidade tá crescendo. Mas tá aí, né? Desenvolvendo a melhor coisa. A gente já tá mais próximo do porto, né? Não, pra cá a gente vai lá próximo. Ah, sim, sim. A gente tem aeroporto aqui também? Puxa, bacana. A gente vai no aeroporto. A gente vai conhecer o aeroporto. Bom, isso é bom, cara. Isso é bom. O cara tem que, né? Tá bom, né? Assim é bom quando o prefeito quer dar uma ajuda, né? Tem que melhorar mesmo, cara. E a cidade tá crescendo. Aí tá dando uma melhorada agora. Puxa, bacana. Aqui tem uma pracinha, tem um banho. Muito bonito, ó. Já gostei, pessoal. Aqui, ó. São Paulo de Livência. Tem esse lago. Bonito. Ainda tem um palco, né? Palco Caminho das Areias. Pessoal vindo, pessoal. Puxa, beleza. Gostei, ó. Vou vir aqui. Aracaju, né? O nome desse banho, né? Ah, não. Ará... Ajaratuba, né? Ajaratuba, pessoal. Tem uma... Tem um campo bonito, nesse sítio aqui, ó. Tem outros lagos também, ó. R$ 50,00. R$ 50,00. Mais grande. R$ 50,00. Mais grande. R$ 50,00. Poxa, eu gostei. Essa casa bonita, né? Puxa, legal. Olha essa casinha. Capela de Santos Pedido. Impressionado, São Paulo, muito grande, muito grande, a joinha está atrás do dono. Tem umas casas bonitas, olha essa casa aí também. Fábrica de gelo, tem que ser gelo, bom, bacana, falta entretenimento aqui para a pessoa, final de semana você escolhe. Pelo que estou vendo aqui é uma área bem tranquila, você pode andar de boa na cidade, ninguém vai mexer contigo. É tranquilo, isso é muito bom. Me contou o nome mesmo, chefe? Ah, é o Fagner, meu nome é Ruben, prazer, valeu. Isso aqui é o que? Isso aqui é uma escola estadual. Ah, uma escola estadual. Oxe, bacana, deve ter bastante sala. É o sete, né, o centro de educação. É que nem um IPAM, né, isso daí, né. Hoje é integral, né. Não, não falta oportunidade para as pessoas que estão. Tem desculpa aí o pessoal de São Paulo. É um campeão aqui também, ó. Uma área de lazer para as pessoas, para os moradores. E a gente já está próximo do aeroporto? Vamos ver aqui. Pessoal, a gente está chegando aqui no aeroporto São Paulo de Oliveira. A gente vai mostrar aqui com um amigo que está levando a gente para conhecer os pontos principais aqui da cidade. Isso aqui é mais de campo, né, mais de sítio. Tem voo direto para Tapatinga? Como que funcionam os voos aqui? Vai para Manaus primeiro? Não tinha voo aqui. A área dele era o... De Manaus para São Paulo. Mas no momento não está funcionando, não. Estava funcionando. Ah, ninguém estava quase pegando, né. Aí não deu uma parada, né. É porque isso depende tanto da prefeitura e tanto das empresas privadas, né. Aí a prefeitura tem que incentivar as empresas. Então essa área aqui já é a área da aviação. Essa área operacional aqui. É uma parada. Acho que não tem nem um avião no momento aqui não, né. Só que esse aqui é o aeroporto São Paulo de Oliveira. que é o aeroporto São Paulo de Oliveira. Para quem não conhecia, está conhecendo agora. Gostei aqui. É uma área bem... Bem tranquila, né. Mas centros avião particular, né. dos empresários, do pessoal da... Prefeito. Prefeito, né. Poxa, bacana. Aí pra cá é um bairro. Que é outro bairro novo, né. Ou na próxima a gente vai lá. Tem dois bairros pra lá. A gente vai voltar agora, pessoal. Ir pro Porto. Eu gostei, ó, Wagner. Valeu aí. Tô trazendo a gente aí pra conhecer a cidade. Gostei aqui de São Paulo. Vou voltar pra cá, né. Tem essa parte aqui. Eu amo São Paulo. Não pode faltar em todas as cidades, né. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui do canal aí. Mostrando um pouco de São Paulo de Oliveira. E valorizar, né. As cidades, o município aqui do estado da Amazona. Que é uma coisa muito rica. O Alto São Limões. Então a gente tem que valorizar e preservar, né. A natureza. Respeitar as pessoas, a cultura. A diferença de raça. É isso aí, pessoal. Tamo junto. E a gente vai continuar fazendo mais vídeos aí da cidade. Valeu. Já estamos chegando aqui no Porto de Benjamin Costan. E ele tá se aproximando. Aqui do outro lado aqui. Já é Peru. Uma vila peruana. Já estamos aqui próximos já. Olha, pessoal. Tamo chegando aqui em Benjamin. Aí já tô vendo alguns pontos ali. Já a igreja. Aqui já é o Porto, né. Já estamos encostando. É... A gente vai ver se a gente dá uma volta. Aqui pela cidade. A gente vai... Ver se a gente pega uma moto. Pra gente conhecer melhor. E mostrar pra vocês aqui. A beleza aqui da... Da nossa fronteira. Já estamos encostando aqui na frente do Porto. Aqui é a frente da cidade, ó. Aqui na área onde os barcos desembarcam. A mercadoria. E aqui logo de frente a gente já consegue ver que tem uma escola. Tem uma feira aqui, ó. Bem em frente também. Olha aí, pessoal. Os freteiros aqui já chegaram. Vou pegar a mercadoria do barco. Pessoal. A gente já tá aqui na frente do Porto. E Benjamin Costan. E a gente vai dar aquela volta. Básica. Aqui pela cidade. E nessa parte tem muita embarcação. As pessoas que fazem o frete aqui pra comunidade. Aqui próximo a cidade. E aqui fica as catraia, ó. Vamos seguindo. Pessoal. A gente já tá entrando aqui na feira. E vou mostrar aqui um detalhe aqui da cidade. O que que eles vendem aqui. Acabei de entrar aqui na feira da cidade. E vou mostrar pra vocês qual são as variedades de venda. Aqui já estamos na frente aqui de uma loja que vende frutas, verduras. Tem essa outra parte também. Tem bastante coisa aqui, pessoal. Tem muitas coisas aqui que tem na região. Tanto aqui próximo ou no Peru também. Porque estamos na fronteira da cidade. Eu tô passando aqui por outra rua dentro da feira. E aqui tem bastante variedade de frutas, verduras. Tem farinha. Farinha branca. Farinha de macaxeira. Bastante fruta. A gente vai entrar aqui por essa outra parte. Tem mais variedade aqui de fruta, de verdura. O que eu não tô gostando é desse barulho. Tem uma barulheira aqui próximo. Só que eu tô fazendo o máximo possível pra não sair. E não atrapalhar os direitos autorais aqui. Do meu vídeo. Aqui, pessoal. Tem mais banana. Tem mais truz aí. Tem inflamação. Nossa, pimenta de cheiro aí. Bem grau, né? A gente tá saindo aqui pro outro lado da feira. Aqui também tem um centro comercial nessa rua. A gente vai mostrar alguns detalhes aqui pra vocês, tá? Na cidade. Aqui tem mais loja de roupa. O pessoal, o mercadinho aqui também. Tem muita coisa bacana aqui, pessoal. Pode explorar pra você comprar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O pessoal aqui tá trabalhando com roupa. Você que chegar em Benjamin Costan, você pode comprar aí, ó. E aí, tudo bem com vocês aí? Tô fazendo um vídeo aqui pra mostrar aqui a cidade. Até mais aí. Bom dia. Pessoal, aqui também já tem outro mercadinho. Tem bastante variedade aqui. Aqui em Benjamin Costan o comércio é muito forte. É por isso que a maior cidade aí onde descarrega mais produto é aqui. Em Benjamin. E aí, pessoal. Aqui tem uma loja de roupa. Curti nada aí, ó. O Carapanã. O Carapanã não picar. O mosquito não picar. Isso aqui já é a rua principal de onde a gente veio. Ali daquele lado fica o porto. E aí, a gente vai subir mais um pouco aqui pra mostrar. Aqui nessa rua principal da cidade também tem algumas lojas. Loja de esporte, roupa. Tem muita coisa aqui. Sapatos. Tem muita variedade. Tô observando aqui que logo lá na frente tem uma divisão, né? Um típico de cidade bacana. Aquelas cidades sempre tem esse design aqui. Uma rua de um lado, do outro. É bem parecido com Tabatinga. Eu vou mostrar alguns detalhes aqui dessa rua, dessa parte. Eu quero conhecer mais a cidade de Benjamin Costan. Pelo jeito é uma cidade bastante grande. Se for comparar aos outros municípios aqui do estado do Amazonas. Aqui fica o pessoal que faz frete. Nessa área aqui. Só lancha, pessoal. Tô passando aí, hein? A gente tá subindo. A gente tá sem rumo. A gente tá conhecendo a cidade, tá filmando pra vocês acompanhar. Estamos indo, pessoal. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Eu quero conhecer uma pracinha que eu vi agora, onde tem uma igreja. Sempre onde tem uma igreja, tem uma praça bonita, pessoal. Sempre a igreja, ele é o ponto principal turístico das cidades. Aqui tem tudo, ó. Tem um sacolão, tem drogaria. Tem essa loja Caruaru, ó. Que vende roupa, materiais pra viagem. Tem muita coisa aqui, pessoal. A gente vê a cidade diferente quando você começa a conhecer. Eu conheci a Benjamin Costão como se fosse um vilarejo. Uma cidadezinha bem pequena, com poucas casas, mais nada. É uma cidade grande. Tá crescendo também. Eu quero ir pra outra parte ali. Quero conhecer alguma pracinha. Naquela direção ali, pessoal, já é Peru. Tem um lago que separa a cidade. Brasileira, com a cidade peruana. Essa cidade que fica do outro lado, chama Islândia. É uma cidade já que inicia o Peru. Pessoal, estamos seguindo em frente. A gente vai em direção ao Peru. Aqui na frente, ó. Tem uma galeria, onde tem muitas coisas pra vender. Aqui tem outra loja de conveniência. Materiais escolares. Aqui tem um material de construção. Pode comprar também, ó. Você tá construindo uma casa. Você mora aqui na cidade. É por isso, pessoal, que o mercado é forte. Benjamin Costão é a cidade que mais movimenta o transporte fluvial aqui do estado do Amazonas. Onde tem grandes empresários na área de venda e comércio em geral. A gente tá indo a caminho da praça, que também fica pro mesmo lado pra onde você vai pro Peru. E a gente sempre vê aqui o pessoal da guarda municipal da cidade. Pessoal, a gente já chegou aqui na esquina. A gente vai conhecer a praça agora aqui de Benjamin Costão. Vamos ver aqui cada parte da pracinha pra gente conhecer melhor. Opa, bom dia, meu amigo. Bom dia. Aqui estamos de frente pra igreja. Acredito que seja a parte da frente. Vamos conhecer cada detalhe aqui da pracinha. E a gente vai pra essa parte aqui, pessoal. Aqui já dá pra ver a igreja. É, acho que chama Imaculada Conceição. Igreja Imaculada Conceição. Aqui tem uma parte aqui, acho que a gente faz evento da cidade. É como se fosse um anfiteatro. Aqui também tem um comércio. Tem essa parte aqui que vende os materiais tecnológicos. Tem a Casa da Cidadania. Paz e bem. É isso aí, pessoal. Paz e bem. Todas as pessoas aqui da cidade. E pra todas as pessoas do estado da Amazônia e do mundo. A gente vai pra outra parte aqui pra ver se a gente consegue pegar mais detalhes aqui da pracinha. A gente vai ver o que a gente consegue capturar. Aqui tem uma base que a gente pode ver. Secretaria de Segurança Pública e Defesa. Tem o pessoal da Defesa Civil. Tem o pessoal da Guarda Municipal. O pessoal do DETRAN. O pessoal tá sempre presente aí. A gente tá acompanhando aqui o trabalho deles que estão fazendo ronda direta aí na cidade. Isso traz mais segurança. Pessoal, eu tava vendo aqui. Realmente, a frente da igreja é aqui. Entendeu? Essa parte aqui já é uma parte dessa média. Acho que é uma escola. Aqui é uma UBS. Benjamin Costan. Fica aqui na pracinha. Então, é isso aí. A gente vai tentar ir pra outra parte. Alguns pontos turísticos. A gente vai descer aqui mais no beiradão da cidade. Pra conhecer mais. A gente tá descendo a rua novamente. A gente vai lá pra parte da beira aqui do rio. Rio Solimões. E a gente vai tentar conhecer essa parte aqui. Parece que eu vi seu ponto turístico da frente. Então, a gente vai conhecer. Essa rua aqui também é bastante movimentada. Bastante comércio. E... É isso aí, pessoal. A gente vai conhecer. O que tem de melhor aqui. Aqui tem outra loja, Caruaru. Do outro lado da rua tem a mesma empresa. O carro da ambulância. Tem a polícia militar aí que tá presente também aí com a gente. Olha o desenho de dois boi. Garantido e caprichoso. Aqui tem mais loja. Loja do Brás. Moda feminina. Creio que seja... material lá de São Paulo. É uma cidade chamada Brás. Não sei se é o mesmo nome ou sobrenome. Ou pode ser coincidência. Aqui tem assistência técnica. Celulares. Tem também... É... Salão, barbearia. A gente tá se aproximando aqui do Porto. Porém, estamos em outro lado. Eu tava vendo quando eu cheguei. Aqui tem umas... Tipo um chapéu de palha. Tem uns quiosques. E a gente vai ver de perto como que é. Olha aí, pessoal. Veja a Micostan. Hotel Amazonas. Aqui as pessoas se hospedam. Com certeza deve ter mais. Mas já tá aqui, ó. Vou pesquisar pra viajar. Hotel Amazonas. Um hotel que dá pra você se hospedar. E fica aqui perto do Porto. Só que a gente tava em outra rua. Onde fica o Porto. Onde desembarca. A gente vai se ir pra essa outra ponta agora aqui. Pessoal, aqui próximo da beira do Rio. Essa loja grande, ó. Você pode comprar vários materiais de pesca. Móveis. Uma loja bem forte aqui de Benjamin Costan. Aqui na frente tem um prato humanitário. Para quem precisa. Acho que é um centro de ajuda aí. Alimentação para as pessoas que precisam. E a gente já tá aqui na frente do Porto. Nossa embarcação tá ali, ó. Isso aqui é a frente da cidade também. Tem alguns quiosques. Que as pessoas devem vender. Deve funcionar aqui no final de semana. Pessoal, vamos dar uma volta aqui pela cidade. Tô com meu parceiro Carlos aqui. Que trabalha com o transporte de mototáxi aqui na cidade de Benjamin. A gente vai conhecer um pouco da cidade aqui. Conhecer um pouco da cultura, da diversidade. A gente passou agora um pouco aqui pela igreja. A gente vai dar uma voltinha aqui. A gente vai conhecer outra pracinha. Como o nome da pracinha Carlos? Ela lá? Ela? Raimundo. A pracinha Raimundo. A gente vai conhecer lá a pracinha Raimundo. Raimundo Dimas. Raimundo Dimas? É. Praça Raimundo Dimas. Vamos na praça Raimundo Dimas. Gostei bastante aqui da cidade. É bem grande, né? Tem essa parte aqui que eu queria passar por ela também. Eu achei ela bonita. Ela lembra bastante Tabatinga, né? Tem aquela divisão, né? Tem as plantações. Não. Essa aqui é a avenida principal da cidade. Que liga vários bairros. Como tem o que vai vir aqui? Os pessoal são do Detran ou são guardas municipais? Guardas, guardas. Guardas municipais, né? São guardas municipais, né? São guardas municipais. Guardas do Detran. Que fica fiscalizando o veículo na rua. Não tem o Detran ainda, não? Não, né? Não. Qual a guarda aqui? Eu vejo e eu achei bastante bacana, né? Polícia, a guarda. tá sempre na ronda mas espero que logo logo os prefeitos dos municípios da Amazônia consiga armar logo a guarda pra melhorar mais a segurança tem a guarda também? tem, tem a guarda municipal, os caras estão bastante equipados, bacana, só tá faltando uma arma pra melhorar e com certeza vai ajudar na segurança da cidade aqui fica a escola e tem um poder judiciário bem ao lado da escola aqui da estadual professora Rosa Cruz aqui tem igreja aqui uma igreja? como? uma biblioteca municipal na cidade, conceito tutelar mas eu tô gostando aqui da cidade bastante grande, né? bastante ampla assim tem a cama municipal se tiver passada essa aqui é a pracinha principal da cidade é aqui onde as pessoas vêm final de semana curtir com a família fazer o exercício a gente conhece a cidade assim, ouvindo falar acha que é só um vilarejo uma coisa pequena mas é grande Raimundo Dima olha até Raimundo Dima é o nome da praça aqui, ó tem essa área de lazer ó pra você curtir com a família tem um lago tem peixe aí dentro? não, é tipo chapareiro poxa, bacana aquela área ali é a área de evento da cidade olha a câmera municipal pessoal tô passando aqui que fica ao lado da pracinha Raimundo Dias aqui é outro poder judiciário, né? TRE nessa quadra poliesportiva são duas quadras, né? tanto pra futebol, futsal tá crescendo a cidade, não tá? que legal, ó eu sempre conhecia a cidade como fosse pequena, assim só casa na beira do rio essas coisas é, comunidade só que a cidade tá crescendo isso é bom, né? quando a cidade cresce o comércio cresce olha, aí tem aqui em Benjamin tem um restaurante que é referência qual é esse restaurante? Cabanas Cabanas? não Cabanas Alphan vou marcar outro dia pra vir aqui pra conhecer passar uns dois, três dias pra gente aqui outro lado da quadra, né? tem algum bordo, mano que é um festival que fazem olha, é o bombódromo aqui da cidade onde o pessoal faz festivais culturais aqui do município de Benjamin Costan aqui é a quadra aqui é a parte que a gente passou quadra de esporte, né? Arnaldo Pires prefeitura é a prefeitura isso aqui é onde fica tem bancado, né? que as pessoas ficam, né? a prefeitura de Benjamin Costan isso aqui é é a pracinha, né? é a pracinha da cidade foi inaugurada agora o ano passado poxa, bacana parabéns aí pra prefeitura tem que proporcionar mesmo lazer pras pessoas aqui bem legal mesmo ali é um espaço cultural e gastronômico Raimundo Dimas e aqui as pessoas que vendem elas vêm são comerciantes que se reúnem aí só só aí é o com o palco, né? o pessoal faz o festival aí agora pro aniversário do município teve o Pablo aqui Pablo lá sim ele sempre vem esses cantores famosos pros municípios tem outra parte assim que a gente possa que tem uma pracinha também não, só aqui mesmo aqui que é lá em frente da igreja lá em frente da igreja, né? o resto mesmo só o restaurante só é o restaurante o restaurante tá aberto tá funcionando bom, o restaurante de cabana mas tem uma paisagem que a gente possa agora não, volta lá a gente negocia lá beleza vamos lá conhecer pra eu comecei a postar vídeo agora e eu tô mostrando os municípios que saem da Amazônia e a intenção é é mostrar a cultura, né? a valorização das pessoas é que são os moradores aqui da cidade, né? a gente vai conhecer alguns restaurantes que são pontos de referência aqui na cidade cabanas com cabanas e com a outra? só tem o cabanas a gente vai a gente vai passar por lá essa rua aqui lembra muito o Peru eu fui lá no Peru na isla de Santa Rosa tinha uma ruazinha assim também de cimento o senhor já foi em outra você já foi em Manaus? já vi o senhor já viu como é asfalto, né? assim, o senhor como motorista qual o senhor acha que é mais seguro andar assim nessas ruas? eu acho que no asfalto no asfalto, né? ah, sim escorrega os seixos, né? ah, entendi não, mas aqui aqui como é uma cidade mais tranquila, né? tá de boa, né? mas é assim mesmo a gente vai passar por ali pra manucar o estádio sim aí é o pessoal da prefeitura que estão trabalhando na rua a limpeza aqui é de segunda a segunda? funciona o trabalho? de segunda a segunda? a limpeza do... bom, bacana segunda a segunda não, pô, é legal não, mas é assim a gente tem que a gente tem que mostrar a realidade, né? chefe se o governo, né? se o pessoal responsável pelo município tá trabalhando a gente tem que dar parabéns mesmo né? a gente tem que né? porque a gente tem que apoiar as pessoas assim porque se o município cresce, né? todo mundo é beneficiado então a gente tem que apoiar pessoas que ajudam a gente tem que valorizar sim aqui pessoal aqui é outro restaurante que é referência também restaurante do Rio Solimões é um restaurante muito bom e a gente vai conhecer o outro o Cabanas, né? e qual o nome desse bairro? é Colônia 1 e Colônia 2 ah, tem Colônia 1, né? lá onde eu moro em Manaus tem esse nome Colônia Colônia 1 e Colônia 2 Colônia 1 sim ah, sim, beleza e aqui tem muita peruanos morando colombianos é bom que a diversidade é grande aqui, né? a língua se você quiser aprender espanhol você aprende português, né? por ter pessoas também te cuna eu acho uma coisa muito incrível eu vou fazer eu vou fazer mais vídeo porque eu vi eu vi que as pessoas se interessam muito tanto o pessoal do Peru talvez pessoas da equipe me seguem muito, né? porque eu tô com um novo trabalho agora isso aqui é a secretaria do município, né? de agricultura, né? que essa é MAP tem o estágio tem o estágio aqui da cidade de Benjamim, pessoal José Henrique de Oliveira José Henrique de Oliveira o Bacana é uma cidade bastante grande, né? um dia você não consegue andar você pode até andar mas vai caçar bastante aí aqui é o Setan centro de ensino, né? ali é a casa dos estudantes da UFAM tem a universidade da UFAM aqui também? não, aí é o prédio ah, o prédio da UFAM, né? mas essa faculdade aqui tem alguma estadual do município? ah, não aqui é UFAM, né? não, tem a residência ah, a residência universitária então quer dizer que tem uma universidade aqui aí é UFAM aqui é aqui, pessoal a universidade é o estado do Amazonas aqui é UFAM federal, né? no caso que são universidades federais, né? a gente pode entrar lá? pode ser a gente vai conhecer aqui a parte da frente da universidade uma coisa bem curiosa a universidade a UFAM ela sempre gosta de fazer suas unidades assim, né? em áreas preservadas eu acho que eu acho isso muito bacana boa, bacana bonito mas isso aí, né? as pessoas têm que ser valorizadas, né? a gente precisa de profissionais aqui na cidade, né? de professores de médico a gente precisa de tudo mesmo tem medicina aqui? ainda não não, não, ainda não ainda não mas nessa área da agropecuária você consegue já é porque eles têm que o estudo ele tem que ser baseado na área e na cultura, né? na necessidade que as pessoas têm principalmente no ensino a gente precisa muito de educação cara, eu gosto muito eu sou de Manaus meu pai é de Letícia só que a gente mora todo mundo junto a gente tá vindo conhecer ver a família na verdade a gente tá vindo ver a família, né? tá há três anos sem ver como aqui pra ah, lá no restaurante a gente vai conhecer o restaurante Cabana que fica aqui ao lado da universidade estamos indo nessa rua aqui bom, bom dia então é aqui que é a referência da culinária no espaço aqui tem banhos bacana assim pra você tem lago tem associação ah, sim mas qualquer pessoa pode frequentar, né? sim, qualquer pessoa pode frequentar isso aqui funciona? se é um restaurante ou uma residência, né? olha, tem um lago aqui tem um açude tem um açude aqui tem criação de peixe, né? tem tambaqui poxa, bacana olha só tem bastante peixe ali quando sobe estão respirando, né? aqui é o restaurante Cabana pessoal, a gente acaba de olha aqui, pessoal aqui é o Cabana esse ponto turístico aí do Brasil do Peru da Colômbia pessoal de várias nacionalidades vem conhecer aqui a cidade olha só o lago aqui aqui também deve ter peixe, né? poxa, bacana bonito aqui, pessoal referência aqui na tríplice fronteira restaurante Cabana tem a prainha botagem aqui, bancada do show pra fazer show ali é tipo um anfiteatro, né? poxa, eu gostei aqui mas eu gostei porque é uma área bem tranquila mesmo uma área de lazer, né? final de semana olha esse lago aí muito bonito mesmo olha aqui as cabaninhas aqui do hotel aqui no caso as pessoas vêm sexta, sábado e domingo se você quiser passar mês aí olha aí também você pode alugar passar uns dias aí uma diária sabe mais ou menos quanto é diária? mano, acho que é mas é caro a diária ali uns cem reais uma diária assim? ou mais mas né mas você vai ter todo esse benefício aqui, né? tá de frente com o lago é, poxa muito bacana isso aqui é a viatura da polícia militar olha aí pessoal tem essas cabanas aqui na frente você pode se hospedar aqui relaxar você que tá cansado aí da cidade grande isso aqui é o melhor lugar a natureza, pessoal olha só que beleza aí nosso lago essa paisagem fica muito bonito isso aqui olha aí, ó joga pra cá olha aí, ó olha aí, pessoal como é bonito essa área aqui muito bacana mesmo aí você paga e pesca tem tambaqui jaraqui tem vários tipos de peixe aqui, né? poxa, beleza mas é assim pra lazer você não tem preço não acho que importante se divertir, né? olha aí, ó olha aí as casinhas se quiser se hospedar aqui na cidade vocês podem se hospedar mas são bem bonitas, né? bem luxuosas gostei, ó que vem pra cá, né? é porque a gente tem que valorizar o que a gente mantém a gente vê que são os empresários que que preservam a natureza, né? então a gente tem que valorizar essas pessoas mesmo que cuidam, né? da cidade da natureza aqui, pessoal aqui é a parte do restaurante tá funcionando se eu quiser almoçar aqui o cara toma café almoça ou bacana já tá chegando as pessoas que são turistas acredito que sejam são americanos nossa são americanos é, pessoal é a coisa mais linda que a nossa trip-se fronteira aqui na cidade de Benjamin Costan ali é a parte da sud, né? também, né? estamos voltando aqui pra parte tem mais três sud lá pra cima que eles pegam quando já tá grande os peixes eles jogam aí sim depois da criação, né? dos peixes, né? pô, bacana e você é natural aqui da cidade? sim, já mas já morou em outro canto? eu sempre aqui eu morei em Letícia mas pequeno sim mas agora tu já foi lá conheceu já, né? sim, sim Tabatinga próximo, né? vem quando a gente tá lá mas é isso aí, meu é muito bacana, né? é bom que é tudo pertinho aqui, né? uma hora não, meia hora de lancha, né? não, meia hora de lancha do garoto é uma hora é demora mais, né? não, demora mais e nesse embarcação grande é mais duas horas não, acho que uma hora e meia pra por lá é porque essas embarcação agora e de agora são tudo rápido é a BR pessoal aqui é o FAN onde eu mostrei pra vocês isso aqui é a BR que vai ali pro município de Atalaia do Norte então, quanto tempo a gente chega lá? meia hora poxa, meia hora então a gente vai ter que fazer isso aí pois é aqui, pessoal você conhece outro município se você pegar a estrada é mais ou menos meia hora uma velocidade tranquila então a gente vai marcar outro dia pra gente ir em Atalaia pois é, Carla obrigado aí pela pela viagem aí quem sabe a gente pode vir aqui a gente vai lá a gente tá lá é, pode ser quanto é quanto é um frete assim de olha, no TAC tu paga 40 reais sim na votação, né? sim mas é mais ou menos quanto? quanto é 70 reais? 70 reais, tá bom tá bom porque no TAC na votação, né? sim sim tem muita comunidade, restaurante aí na estrada tem não, né? só tem esse aqui é a OPA a OPA sim aqui brota um que dá no novo ciclo, ó outro aqui ah, sim, entendi a gente tá voltando aqui, pessoal estamos mostrando o outro lado da rua e a gente vai ser alguns pontos principais da cidade aqui é a rua primeiro de maio que liga ali a BR que vai pra da Laia do Norte uma coisa que eu achei bastante interessante é o comércio o comércio aqui de bejamim eu acho que ele é mais forte que ele na Batiga é muito forte as pessoas aqui elas gostam de empreender mesmo isso é muito bom é bom que gera mais emprego quantas pessoas não estão trabalhando no mercadinho eu vi uma loja grande mesmo de agropecuária loja de móveis então a gente tem que valorizar o município tem que valorizar esses empresários manter porque a gente precisa desses comerciantes eu achava que ia dar uma volta rápida mas é grande eu fui em São Paulo de Olimense também dar uma volta com uma parada gente boa também assim que nem você hoje conheceu tudo lá hoje é bacana meus colegas aqui é a associação que vocês têm do mototáxi então 5 é qualquer coisa 5 né a data do verde do azul do preto do preto do preto ou bacana essas são as tuas amigas que falou agora a mina tentou conhecer fiz assim ela puxou que a gente era conhecido ela falou assim será que te conheço aqui é o cemitério aqui é onde fica nossos entes queridos aqui desse lado também assim a chama essa rua naquela hora né aqui já é outra rua não essa aqui não tá só do outro lado assim porque fica tipo uma rua pra ir outra aqui tem um posto de gasolina chamado MB vende etanol comum gasolina comum é diesel também né já vi que tem alguns municípios que só tem gasolina aqui é o colégio municipal colégio municipal aí o Samuel colégio de maculada aí nós era para nós ter batalha lá no 7 ah sim mas tranquilo aqui já é mais próximo do porto do porto pega a direita e pega a esquerda bacana 1º de maio vai para 21 esquina da 21 esquina da 21 gostei eu acho que essa cidade é maior que São Paulo de Onivência já foi São Paulo de Onivência só que o São Paulo de Onivência está crescendo eu tive hoje ontem lá e tem vários bairros já estão rasgando umas áreas lá e estão construindo eu vou tirar um dia para ficar em cada cidade para fazer esses vídeos a gente vai divulgar o pessoal do transporte entendeu divulgar o pessoal do comércio porque a gente tem que mostrar isso aí porque as pessoas a gente mostra só o ponto de vista que tem que mostrar a realidade mesmo mostrar os comerciantes o pessoal que vê esse vídeo vai saber poxa já fui aí de moto eu ouvi pelo vídeo eu ouvi o vídeo eu conheci aqui tem um comércio ali tem uma igreja então é isso aí pô bacana o avenida é o dono de lá o cabana ah sim pô bacana esse mesmo é esse tipo de empresário que a gente tem que valorizar opa boa tarde aqui ó nossos colegas dão segurança para a cidade é sogro? é ah sim vou bacana é nosso colegas ah entendi vamos chegando agora aqui no porto pessoal o porto de peixe é me encostando só que ela era de centro comercial que eu mostrei para vocês sim é o mercadinho eu vi que tinha bastante coisa mesmo bastante fruta aqui é do peixe estamos chegando aqui no porto e o barco tem nem hora para sair ainda pessoal a gente está aqui no porto novamente e o rapaz que me levou para conhecer a cidade ele falou que tinha um mercado municipal onde tem peixe eu só mostrei a parte das frutas das verduras para vocês mas vamos lá conhecer qual o tipo de peixe que tem aqui na cidade a gente tem que mostrar tudo porque a culinária é uma coisa principal da cidade qualquer cidade a gente vai entrar aqui acho que é por essa parte já estamos aqui na feira municipal aqui de Benjamin a gente vai ver a variedade aqui dos peixes da carne aqui a parte a gente tem peixe opa bom dia vamos passando aqui estou mostrando aqui a diversidade aqui da comida opa bom dia licença aí e aí pessoal os peixes opa boa tarde amigo boa tarde olha o peixão bom dia né os peixes bonitos aí nossos amigos comerciantes aqui trabalhando pessoal estou com um rapaz aqui um amigo qual o nome seu nome chefe? Leandro estou com o Leandro ele falou que estão aguardando os peixes aqui da cidade que vai chegar bastante peixe vai encher todas as prateleiras aqui balcão estamos aguardando aí pessoal que vai chegar o peixe aí aí eu vou mostrar os peixes pra vocês na hora da outra oportunidade eu venho aqui pra mostrar isso mostrar toda a diversidade aqui dos peixes que vai chegar então é isso aí meus amigos esse é mais um vídeo onde eu mostrei aqui a cidade de Benjamin Costão pra vocês espero que tenham gostado de conhecer mais um município aqui do estado do Amazonas e a gente está indo em direção pra Colômbia a gente também vai no Peru e a gente vai mostrar o máximo possível de lugares bonitos culinária o idioma pra você que tem vontade de aprender a língua espanhola a gente vai estar na Colômbia e você junto comigo vai ter experiência aí de aprender e conhecer a cultura colombiana e também a cultura peruana pessoal a gente está chegando em Tapatinga a gente está aqui na lancha o barco ficou em Benjamin Costão tinha muita mercadoria pra ser descarregado e a gente está indo de lancha já estamos aqui próximo por Tapatinga pra aquele lado ali a isla de Santa Rosa 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 a isla de Colômbia estamos lá em três fronteiras pessoal Brasil Peru Colômbia Pessoal a gente está aqui no porto aqui de Tapatinga a gente vem na lancha garotão e devido o barco ter ficado descarregando material a gente não vem no barco é por isso que eu não vou filmar o barco a gente já está aqui no porto de Tapatinga e a gente já chegou aqui na fronteira pessoal esse aqui é o porto de Tapatinga aqui onde os barcos ficam porque a gente veio na lancha garotão porque o barco que a gente veio não veio direto para Tapatinga ele foi primeiro em Benjamin Costan e por esse motivo o dono do barco mandou a gente numa lancha pra gente não ficar muito tempo esperando e esse aqui é o porto de Tapatinga pessoal aqui onde ficam os barcos aqui aqui tem muita carga aqui que a gente fica descarregando aqui tem alguns caminhões que estão recebendo as entregas esse aqui é o porto aqui de Tapatinga então a gente vai estar postando vídeo aí a gente vai para a cidade de Letícia a gente vai estar postando para vocês a Nute Letícia a Tapatinga a gente vai estar fazendo alguns vídeos para vocês beleza? espero que você tenha gostado do vídeo a gente vai continuar fazendo deixa o like compartilha e se inscreva no canal pessoal e se inscreva no canal